Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarum. Pessoal, continuando aqui a tiragem de cartas para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Palmeiras e Bahia. É o Palmeiras recebendo Bahia pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, deixe aqui nos comentários qual vai ser o placar para quem vocês estão torcendo. É o Palmeiras recebendo Bahia em casa, domingo, dia 7 de julho, às 18h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, vamos ver aqui as energias para o time do Palmeiras, enfrentando o Bahia, recebendo o Bahia em casa. O Palmeiras vai vencer o Bahia, as energias aqui no Baralho Cigano, para o time do Palmeiras, enfrentando o Bahia, domingo, dia 7 de julho, às 6h30 da tarde, às 18h30. O Palmeiras vai vencer o Bahia, as energias aqui no Baralho Cigano, para o Palmeiras, enfrentando o Bahia, domingo, dia 7 de julho, às 18h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui as energias para o Palmeiras. O Palmeiras vai vencer o Bahia, o Palmeiras vai vencer o Bahia, as energias aqui no Baralho Cigano, para o time do Palmeiras, enfrentando o Bahia, o Palmeiras vai vencer o Bahia. Vamos ver aqui no Baralho Cigano, começando aqui. Olha só a carta do chicote, pessoal. A carta dos peixes. Olha só a carta do sol. Continuando com a carta da árvore da vida. A carta da correspondência. A carta dos pássaros. Olha só a carta da tempestade. Aqui a carta da mulher. Finaliza com a carta do coração. Uma ótima tiragem aqui para o Palmeiras, hein? Começando muito bem já no início, trazendo, brigando, lutando, já começando com muita força. Então, começando aí bem forte, né? O Palmeiras vem forte para essa partida contra o Bahia, jogando em casa. Olha só a prosperidade, caminhos abertos aqui. Com a carta dos peixes e a carta do sol, pessoal. Renovação, comunicação muito forte entre os jogadores. Talvez o aproveitamento também. Aquela questão do entrosamento muito forte aqui. Algumas dificuldades, que são passageiras aqui. Carta da mulher, trazendo a questão da intuição. Fala muito a questão do aproveitamento, tá? Talvez o time do Palmeiras tenha um aproveitamento muito satisfatório para essa partida. Então, as oportunidades virão e o Palmeiras, com certeza, aí vai saber aproveitar nessa partida, né? A questão da intuição também, tendo essas questões aí muito favoráveis para o time do Palmeiras. Então, é uma tiragem muito positiva. Finaliza com a carta do coração. Então, trazendo o controle emocional no final também. Começando muito bem, brigando, né? Lutando, indo com muita força e trazendo sim situações favoráveis. Olha só, pessoal. Está muito forte aqui, tá? A gente vai ver para o Bahia ainda, é claro, mas está bem positiva o que para o time do Palmeiras. Vamos lá, então, no tarô para o Palmeiras. Confirmando realmente as energias para o Palmeiras aqui no tarô. Vamos ver aqui. Três cartas no tarô para o Palmeiras. Palmeiras vai vencer o Bahia. É a décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo já sede de julho, às vezes 8h30. Aqui, três cartas no tarô para o time do Palmeiras. Olha só a carta do mundo, pessoal. Continuando, a carta da estrela e a carta da força. Pessoal, olha só. Palmeiras, hein? Talvez faça aí um grande jogo. Talvez não. Aqui pelas cartas é certíssimo, né? Porque tem muitas questões favoráveis. Talvez o Bahia também venha bem, né? A gente vai ver para o Bahia ainda, é claro. Posso ter até uma questão de empate, porque a gente ainda não viu para o Bahia, né, pessoal? Mas aqui para o Palmeiras, olha só. Muito forte, né? Com a carta do mundo, finalizações positivas. A carta da estrela trazendo, assim, conquista, realização. A carta da força confirma aquela questão de começando muito forte, né? Então, a resistência para o Palmeiras vai ser um jogo complicado. O Bahia tem que realmente se surpreender aí. Talvez é para que consiga buscar um resultado positivo. Tem que superar. Essa é a palavra. Superar. O Bahia tem que se superar para tentar aí bater o Palmeiras. Porque vai ser um jogo bem forte aqui. Um jogo bem positivo para o Palmeiras. e, né, talvez também seja um jogo emocionante, né? A gente vai ver para o Bahia para ver se tem aquela questão de que o Bahia também vem com muita força. Então, realmente, para quem gosta de futebol, para quem torce para o Bahia, para quem torce para o Palmeiras, vai ser um jogo aí bem disputado, provavelmente. A gente vai ver para o Bahia para confirmar aqui, mas para o Palmeiras tem sim questões aqui muito favoráveis, tá? O máximo que pode acontecer aqui de dificuldade para o Palmeiras seria o empate, dependendo da tiragem para o Bahia, tá? Vamos ver, então, para o Bahia. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá, então. Bahia jogando fora de casa, enfrentando o Palmeiras pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será domingo, dia 7 de julho, às 18h30. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia jogando fora de casa. Bahia jogando fora de casa, enfrentando o Palmeiras. Deixem nos comentários, pessoal, qual será o placar. Para quem vocês estão torcendo para o Palmeiras, para o Bahia, deixem aqui nos comentários. Vamos lá, então. Vamos lá ver aqui as energias para o Bahia, enfrentando o Palmeiras. O Bahia vai vencer o Palmeiras. O Bahia vai vencer o Palmeiras. Campeonato Brasileiro, 15ª rodada. O Bahia jogando fora de casa. Opa, até amassou a carta da Árvore da Vida. Caiu aqui, pessoal. Olha só. O Bahia vai vencer o Palmeiras. Bahia vai vencer o Palmeiras. Campeonato Brasileiro, 15ª rodada aqui para o time do Bahia. Continuando. A carta da Árvore da Vida, a carta dos lírios. Olha só a carta do navio. A carta do urso. Olha só a carta da estrela centralizada. Olha só a carta do sol, pessoal. Vamos lá, continuando aqui. A carta da tempestade, também na mesma posição. A carta da âncora. E a carta da lua. Bom, pessoal. O Bahia vem jogando muito bem também. Essa partida. É como eu falei para vocês. Pode ser um jogo emocionante aí, né? Então, traz questão também de que o Bahia possa vir com tudo aí também. A renovação. Muito forte o amadurecimento. Que talvez a questão da experiência. Renovando a cada jogo, né? O Bahia aqui. Então, vindo jogando muito bem. Talvez algumas mudanças trarão uma certa dificuldade para o Bahia aí, tá? Não sei se é na escalação. Não sei se é na mudança da postura dentro do jogo, né? Pode trazer alguma situação aí, tá? Um pouco mais difícil para o Bahia. E aí tem aquela questão de altos e baixos. Tentando uma superação com a carta da estrela. Uma carta muito positiva. A carta do sol também. Uma ao lado da outra. Então, terá um momento aí que o Bahia pode ter uma vantagem. Ou sabendo aproveitar. Pode ter uma vantagem no jogo. E essa vantagem pode levar com que o Bahia marque um gol, né? Tem essa possibilidade, gente. Que o Bahia possa marcar aí. Mas, finalizando aqui com a carta da tempestade. Que também saiu para o Palmeiras. Só que depois a carta da tempestade. A carta da tempestade. Uma carta passageira. Mas ela tem a carta da âncora. Que traz uma certa estagnação. E pode ficar parado. Pode estagnar a partida, digamos, para o Bahia. Pode trazer algumas situações não tão favoráveis. E aí, finalizando com a carta da Lua, né? Que é uma carta difícil. É uma carta que traz instabilidade emocional. E é justamente na última linha, né? Vamos ver aqui no Tarô. Três cartas no Tarô para o Bahia. O Bahia jogando contra o Palmeiras. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, dia 7 de julho. Às 18h30. Pela tiragem que no Baralho cigano. Pessoal, esse jogo promessa ser bem emocionante. Tem uma desvantagem aqui no Baralho cigano para o Bahia. Um vejo mais favorável para o Palmeiras, por enquanto. Vamos ver aqui no Tarô. Vamos confirmar aqui no Tarô para o Bahia. As energias para o Bahia. Enfrentando o Palmeiras pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, dia 7 de julho. Às 18h30. O Bahia vai vencer o Palmeiras aqui. Três cartas no Tarô para o time do Bahia. Olha só. A carta da morte. A carta da força. E a carta do julgamento. Bom, pessoal. É aquela questão que eu falei. Tem uma desvantagem aqui para o Bahia. Mas, né? O Bahia vai jogar bem. Talvez por algumas situações aqui de escolhas, decisões aqui. Ou tentando controlar uma situação, né? Traga uma dificuldade. Então, o time do Bahia jogando muito bem. Mas, no final, trazendo algumas dificuldades aqui. E aí, trazendo aquela situação de que pode não vencer essa partida, né? A carta da morte traz um novo ciclo, renovação. E, mesmo indo com tudo, confirma com a carta da força, né? Tendo aquela força, o vigor para jogar. Para entrar em campo, para buscar o resultado. Então, indo com muita força, resistência. Então, acreditando. É muito importante, né? Fazendo o seu papel aí dentro de campo. Mas, talvez, não conseguindo superar o Palmeiras. Porque as energias do Palmeiras realmente estão mais positivas aqui, né? E finaliza com a carta do julgamento. Então, tem aquela questão de dúvidas. Assim como a carta da Lua, que traz uma estabilidade emocional. E também algumas situações de dúvidas aí para tomar decisões. Então, respondendo a pergunta pessoal. Palmeiras-Bahia, eu vejo vitória para o Palmeiras pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, dia 7 de julho, às 18h30. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.